As imagens do acidente de trânsito produzidas via celular por quem passou pelo local rapidamente começaram a circular nas redes sociais. O acidente aconteceu por volta das 11h30 de quinta-feira aqui na BR-230, a conhecida Transamazônica, na altura do quilômetro 52. Segundo informações, a van fazia a linha, novo repartimento, a Marabá. O acidente envolvendo a van de transporte de passageiros foi registrado entre Itupiranga e o distrito de Cajazeiras, no sudeste do Pará. Onde houve o tombamento da van, existe uma curva bastante acentuada, mas ainda não se sabe se isso foi o que motivou o ocorrido. No local, esteve a Polícia Rodoviária Federal para conduzir as investigações sobre as circunstâncias que levou o acidente. As informações colhidas por nossa equipe sobre este assunto dão conta que não houve óbito no local. Feridos com fraturas expostas foram socorridos pelo SAMU.